Bom dia, para você que está encerrando o mês aqui juntinho com a gente, assistindo o Manducar, nada melhor do que acompanhar as ofertas e também ter reportagens, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho também aqui no programa sobre documentação de veículo aqui em Minas Gerais, que vai passar a ser exigida agora nesse mês de novembro, é bom ficar atento. E para começar, eu vou trazer aqui, falei de final de mês, o Halloween de ofertas da Artivel. São ofertas assustadoramente com os preços lá embaixo. Sabrina, aproveita e chega junto aqui para contar para a gente o que vocês estão preparando para esse Halloween. Na realidade, nós estamos aí nos últimos dias do mês e para quem ainda não comprou, não trocou o seu carro, a Artivel preparou promoções imperdíveis para você entrar em contato aqui pelo 2102-1800, falar com um dos nossos vendedores aqui e correr aqui para a Artivel. E isso vai valer para modelos diferentes, né? Isso, nós temos Cruze com entrada, taxa zero em até 36 meses, bônus para a melhor avaliação do seminovo na troca. Lembrando que esse é o último mês dessas condições para o Cruze, segundo o fabricante, né? Então, tem um Cruze lindo aqui, motor 1.4 turbo com 153 cavalos. É um carro prêmio, diferenciado para quem quer conforto, espaço e porta-malas e, inclusive, potência. E economia, porque o Cruze, apesar de ser um carro 1.4 turbo, ele é muito econômico. A vantagem de você levar, como ela falou, é o conforto aliado à economia e, ao mesmo tempo, também, a essa versatilidade, né? Que é um carro para quem quer usar no dia a dia, um carro para viagem, mas vai trazer aquele conforto e também potência com a economia aliados. Jó, coladinho! E o melhor ainda é comprar agora no Halloween de ofertas da Artvel para aproveitar essas últimas condições de 2022. Agora a gente vai para um outro modelo, já para quem prefere a linha Hatch. Esse é o Onix. E essa cor linda que você está vendo aqui é uma das mais novas cores que a Chevrolet está lançando aí nos veículos. Conta para a gente um pouquinho sobre esse modelo de veículo. Esse é um Onix 1.0 aspirado, motor 3 cilindros, 6 marchas, o carro mais econômico da categoria, com uma super oferta nesse carro aqui, gente, especificamente nesse carro que vocês estão vendo. Ele está saindo com super desconto, ele está a partir de R$ 79.990, então está com quase R$ 4.000 aí abaixo do preço de venda do carro. Lembrando, hein? É para esse modelo, você que está se chamando do carro, vem aqui na Artvel, fala que você está a fim de levar com o descontão do Halloween de ofertas, o Onix. Pode falar o azul que você conferiu aqui junto com a gente. Agora, nessa condição também, lembrando que você ainda tem as vantagens de fazer parcelamentos, né, que é a Artvel. Claro, nós temos vários planos de financiamento para você que quer comprar e não tem um dinheiro para pagar toda à vista. Nós temos o plano regular de financiamento com entrada e até 72 meses parcelados pelo nosso banco aí, que é o Banco da Rede, o Banco GM. E ainda temos o plano Chevrolet sempre, aonde o cliente compra, dá uma entrada, parcela uma parte, deixa uma parte congelada aí para o final e ele tem várias opções. Ele pode pagar essa parcela final à vista, ele pode sinalizar que ele quer a troca do carro ou ele ainda consegue financiar esse valor congelado por mais dois anos. Bem, ó, vim até de azul para combinar com ele, para destacar para você essa promoção. Então, R$ 79,990. Lembrando, a gente está falando de ônibus zero quilômetro nesse modelo aspirado. Já para quem gosta de SUV ou SUV, aí você escolhe como você prefere chamar, né, tem condição também facilitada. Lembrando que as ofertas são válidas até o dia 31 de outubro, aqui na Artivel Pouso Alegre. Conta um pouquinho pra gente, Sabrina, sobre Tracker. Esse é o Tracker, o SUV da Chevrolet e esse mês a GM preparou um bônus de até R$ 4.000,00 para melhor avaliação do seu seminovo na troca na linha Premier. Nós temos também plano Chevrolet sempre com entrada, mas parcela de R$ 1.490,00 e uma parcela para o final. Planos regulares até 72 meses e um carro lindo motor. A linha Premier dele é motor 1.2 turbo. Nós temos ainda a linha LT e LTZ 1.0 turbo. Então, tem que correr aqui e conferir aqui na Artivel, né, gente? E lembrando que tem pronta entrega. Sim, nós estamos com bastante veículos pronta entrega. Então, temos bastante variações de modelos, cores, opcionais, para você correr, conferir e fazer aquela troca excelente. E são várias opções para quem quer trocar ou comprar um carro novo aqui na Artivel, porque além do setor de zero quilômetro que você conferiu agora, a gente tem também os seminovos com dezenas de veículos, várias marcas e modelos. E aqui nesse setor, hoje eu encontrei, trocando de carro, a Rosângela de Castro, que mora em Santa Rita do Sapucaí e é taquicista. E ela é cliente da Artivel já há mais de uma década, Rosângela. Sim, bom dia, bom dia para vocês. É uma honra estar aqui com vocês. O primeiro carro que eu peguei aqui foi a Montana, em 2010. De lá para cá, nunca mais deixei de trocar meu carro aqui. Sempre que eu posso, é aqui que eu venho. Você ainda estava lembrando dessa história, né? Da primeira vez que você veio aqui na Artivel. Como é que foi? Então, você chegou, a primeira montanha que estava aqui, em duas horas já foi vendida. Duas horas, de tempinho eu já levei embora. E de lá para cá, você tem uma frequência de trocar o carro? Sim, sempre, já peguei, ó, eu já tive quatro Celta, foi daqui. Entre outros, aí? Peguei um zero também daqui, em 2012. Sempre foi daqui. Sempre, sempre peguei aqui, né? A receita é a confiança? É a confiança. Quer comprar um carro? Vem para a Artivel. Aqui você tem, ó, várias meninas aqui, ó, atendimento é, ó, nota 10. Você que é proprietário, proprietária ou utiliza um veículo tem que ter atenção a uma exigência aqui em Minas Gerais. A partir do dia 21 de novembro, todas as autoridades policiais passam a exigir o porte do CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos do ano de 2022. E para quem não cumprir essa determinação, é melhor tomar cuidado, porque tem penalidades, entre elas até a apreensão do veículo. E sobre esse assunto, agora, nós vamos conversar com o Delegado de Trânsito da Regional aqui de Pouso Alegre, Dr. Denival. A partir do dia 21 de novembro, foi expedida, então, a portaria 1754 do DETRAN, que obriga a volta do porte obrigatório do CRLV, tanto o físico quanto a forma digital. Na forma digital, a pessoa pode acessar através do aplicativo e deixar ele salvo na memória do aplicativo para poder conferir. E, na forma física, a pessoa faz a impressão de acordo com o número que ele recebe do CRV e pode também portar esse CRLV físico junto com os documentos de habilitação. Bem, para entender um pouquinho mais sobre o documento digital, muita gente já instalou o aplicativo, né? Que é o aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação. Ele serve não só para identificar o condutor, como também o veículo e pode ser salvo em mais de um veículo nesse aplicativo. Então, se a pessoa estiver no local, por exemplo, sem internet, ela não imprimiu o documento, mas ela tem como acessar, mesmo sem o uso da rede de dados, esse documento no celular? Se ele estiver salvo offline no aplicativo, ela tem como acessar. Nós não sabemos se o policial vai ter como conferir, caso ele não tenha acesso a essa rede de dados no momento. Mas a pessoa, tendo ele salvo no aplicativo, ele consegue mostrar. O uso do aplicativo para a pessoa ter, então, documento digital, tem se popularizado, principalmente desde o início da pandemia, nos últimos dois anos? Tem, tem sido bem importante esse aplicativo. A expedição do documento diminuiu bastante, principalmente agora com o documento eletrônico. E isso tem facilitado bastante a vida do proprietário de veículo. E deve continuar, então, aquela norma do governo de não expedir o documento em papel moeda? Isso. A tendência é de que, num futuro próximo, não tenha mais nem a obrigatoriedade da emissão do documento em papel. Vamos ter, aí, no futuro próximo, somente a apresentação do documento em formato digital. Delegado, em relação à pessoa que não estiver com esse documento em dia, como que ela pode proceder para descobrir o que aconteceu? Ela pode fazer a consulta no site do Detran, através do número do Renavan e da placa do veículo. Em alguns casos, vai ser solicitado também o chassi, mas o próprio site do Detran direciona para essa pesquisa. E, com a informação da placa e do Renavan, a pessoa consegue ver todos os débitos e pendências do veículo para poder regularizar. O que pode levar a pessoa a não conseguir o CRLV? A falta de pagamento de algum imposto, a falta de pagamento de taxa de licenciamento de anos anteriores, que também passou a não ser exigido mais, ou alguma multa que a pessoa teve e não tem ciência da multa, e essa multa impede, então, o licenciamento do veículo. Para quem estiver rodando sem o documento, quais são as penalidades? A pessoa pode ter o carro retido, o veículo retido, até que apresente o documento. Caso não tenha a documentação em dia, o veículo será apreendido, e ela está sujeita a uma penalidade de multa, no valor de R$ 293,47. É uma infração gravíssima que também acarreta a perda de sete pontos na carteira. Aqui em Pouso Alegre tem o total da frota que circula pelo município? Sim. Em Pouso Alegre nós temos estimados quase 100 mil veículos, há mais de 97 mil veículos. Mas, como é uma cidade de trânsito, do estado de São Paulo, a gente tem também várias apreensões de veículos de outros estados, principalmente do estado de São Paulo. Em relação à falta do documento, a pessoa que não está portando ele no momento que ela é fiscalizada em uma blitz, ou uma outra operação policial, vocês têm tido vários casos de apreensões? Sim. É frequente, é recorrente, diário, todos os dias temos várias apreensões de veículos por pessoas que estão transitando sem o porte do documento, nem digital e nem físico. E isso gera a apreensão do veículo, o que aumenta o problema da pessoa porque depois tem mais despesa de pátio, de guincho e também a despesa para regularizar o documento do veículo. Obrigada, viu? De nada. E se você é daquelas pessoas que compartilham o veículo, porque muita gente tem às vezes um carro em casa e cada um tem uma rotina, vale sacar que dá para compartilhar também o documento pelo aplicativo oficial, que é o Carteira Digital de Trânsito. Quando você acessar o link, a aba, né, você seleciona o veículo que você quer e depois o compartilhar embaixo. É só uma forma de todo mundo que utiliza o mesmo carro, moto ou até veículos de outros portes a ter o documento sempre à mão. E é isso aí, depois dessas dicas e também das dicas de veículos, você lembre-se que tem sempre como conferir os nossos conteúdos no Instagram, arroba manducar.tm e sugere reportagens também. E para você que quiser anunciar aqui no Manducar, traga a sua empresa, o seu produto ou o serviço também para cá, a maior vitrine do sul de Minas no setor automotivo. Anuncie com a gente, entre em contato pelo Manduzap. Até sábado!